Então o que você tem que fazer não é se livrar dos problemas, é você saber utilizar os seus problemas de um modo diferente para que você, utilizando essa energia, você cresça. E com isso, a população, de um modo geral, cresça. Todas as vezes que você for na sua empresa ou na sua vida, de um modo geral, gastar tempo ou dinheiro com qualquer coisa, a primeira pergunta que você tem que fazer é a seguinte, isso precisa ser feito ou não? Se a resposta é não, não perca tempo fazendo. Todos aqueles indivíduos que começaram pobres, terminaram ricos, e quando eles trabalhavam para alguém, eles trabalhavam como se a empresa fosse deles, eles economizavam como se a empresa fosse deles, eles administravam como se a empresa fosse deles. Indefinidamente, a única pessoa que pode segurar você é você. Então o que você tem que desenvolver é essa habilidade de entender o seguinte, que você tem que estar sempre em constante melhora. Sabe o que você tirar os problemas da sua vida ou acaba com a sua vida? Se tirar os problemas do seu emprego, você perde o emprego. Se tirar os problemas da sua família, acaba com a sua família. A vida é um problema atrás do outro. O único pessoal que não tem problema é o pessoal que mora no cemitério. Assim mesmo eu tenho minhas dúvidas. O segredo não é você acabar com os problemas. O segredo é como você lidar com os problemas. Porque os problemas nos dão experiência. E isso é que é importante na vida. Depois que você morrer, depois que você transcender, depois que você mudar o seu endereço cósmico, quando você chegar lá do outro lado, eles vão lhe fazer duas perguntas. Primeira pergunta, o que você aprendeu lá? Segunda pergunta, como que a sua passagem por lá melhorou o planeta Terra? Você responde a primeira pergunta, o que você aprendeu lá? Quando dá tudo certo, você não aprende nada, não é verdade? Quando alguma coisa sai de errado, aí você aprende com o erro. Então os problemas são exatamente isso. As oportunidades de você aprender. Então quando, por exemplo, o filhinho de papai, o pai não deixa o filho ter problema nenhum, o que acontece? Ele não fica preparado para a vida. O pai constrói, o filho mantém, o neto destrói. Você já escutou isso? Deixa eu lhe contar, o Japão, em 1945, Hiroshima, Nagasaki, tudo destruído. Hoje o Japão é a segunda potência do mundo. Quer dizer, um problema que foi a destruição com a bomba atômica, foi um incentivo para a reconstrução do Japão. Alemanha, hoje a terceira potência do mundo, em 1945, também foi destruída. Então eu quero que você entenda que o problema é um modo de você evoluir. E os problemas que você tem são problemas linguísticos, são problemas de linguagem. Nós temos todo o problema, quando aparece, ele traz consigo a semente da solução. Você diz, não, o meu problema não é de linguagem, eu tenho um nariz grande. Mas tem índio que cresce o nariz, estica o nariz para ficar bonito. É um problema de linguagem. Essa é a solução. É você entender que é um problema de linguagem que tem solução. A Prigodini foi um cientista que nasceu na Rússia, se criou na Bélgica, e hoje ele faz seis meses na Bélgica, seis meses no Texas, nos Estados Unidos. Ele ganhou o prêmio Nobel de Físico-Química. Ele tem uma teoria, a teoria das estruturas dissipativas, onde ele divide os sistemas do mundo, sistema fechado e sistema aberto. O sistema fechado tem entropia com o universo, e o sistema aberto tem sintropia com o universo. E ele usa o verbo to perturb. Ele diz que quando o sistema aberto, como é o cérebro, como é a linguagem, quando é perturbado, das duas um, ele desintegra ou ele vai para uma escala hierárquica superior. Exemplo, você pega um menino de 14 anos de idade, numa cidadezinha do interior, traz para uma grande metrópole nos primeiros seis meses das duas um. Ou ele vira um paciente psiquiátrico, por causa do estresse, ou ele se adapta à nova cidade, à nova metrópole, e não quer mais voltar para a cidadezinha do interior. Provavelmente isso até aconteceu com você. Você veio de uma cidade menor, dorme uma cidade maior, não quis voltar. Mas para isso acontecer, você teve que passar por aquele momento de transição, por aquele momento de estresse, de adaptação na nova cidade. É para isso que o problema serve, é para perturbar o seu cérebro e permitir que você cresça, que você evolua, que uma uva, uma vez madura, nunca volta a ser verde. Você não volta ao que é. Só que as pessoas, de modo geral, desencaram os problemas do seguinte modo, tem que ter ganhador e tem que ter perdedor. Então a metáfora que eu quero apresentar para você nesse momento, é a metáfora seguinte, você pode ser carpa, você pode ser golfinho, você pode ser tubarão. Quando você é carpa no mundo, é um indivíduo que acha que ele é vítima dos problemas, ele é vítima da sociedade, o universo é escasso, não tem para ele, ou ele não joga, ou quando ele joga para perder, no máximo atrapalhar alguém ganhar. O tubarão já tem uma mentalidade diferente, apesar do princípio seu mesmo, o princípio de escassez. Mas o tubarão pensa o seguinte, o universo é um lugar escasso, só que como não tem para todo mundo, eu vou defender o meu. Então ele faz o contrário, ele ganha, só que ele gera o sistema ganha, perde. E a terceira, o terceiro componente da metáfora, é o golfinho, que é um indivíduo que para eu ganhar, você não precisa perder, a não ser que você insista. Então eu posso resolver os meus problemas sem criar um problema para você. O golfinho, não sei se você sabe, tem o cérebro mais sofisticado do planeta. O cérebro do golfinho, é mais sofisticado que o cérebro humano. Ele é capaz de manter cinco diálogos simultaneamente com os outros golfinhos, assuntos diferentes, a linguagem deles. E um golfinho, quando está estressado, ao invés dele ter breakdowns, ele tem breakthroughs. Ao invés dele ter infarto, ao invés dele ter pressão alta, ao invés dele ter reumatismo, ele cria, ele usa a energia do problema para criar. Se você ensina um truque para o golfinho, ele faz o truque, você dá o peixe. Aí ele faz, você não dá, ele torna a fazer, você não dá, ele torna a fazer, você não dá, ele vai para o fundo da piscina, no lugar onde ele está, e ele cria um truque novo que impulsiona você a dar o peixe para ele. Ele usa aquela energia do estresse para criar. É isso que nós precisamos aprender na nossa sociedade, porque os problemas não vão diminuir. Cada vez vai ficando mais complexo você viver. A complexidade e a ambiguidade mudaram para a vizinhança e decidiram ficar. Então o que você tem que fazer não é se livrar dos problemas, é você saber utilizar os seus problemas de um modo diferente para que você, utilizando essa energia, você cresça. E com isso, a população, de um modo geral, cresça. Para quem que você trabalha? Você está sempre trabalhando para você, sabia disso? Mesmo que você seja assalariado, se você melhora, quem melhora é você. Napoleon Hill fez aquela pesquisa onde ele entrevistou 16 mil pessoas. Dos 16 mil, mil eram milionários. Dos mil milionários, ele selecionou 500, que além de terem dinheiro, tinham saúde, boa vida familiar, etc, etc, etc. E muitos daqueles indivíduos, eles começaram pobres e terminaram ricos. Todos aqueles indivíduos que começaram pobres e terminaram ricos, quando eles trabalhavam para alguém, eles trabalhavam como se a empresa fosse deles. Eles economizavam como se a empresa fosse deles. Eles administravam como se a empresa fosse deles. Porque se você tem a atitude seguinte, bom, eu não vou me empenhar nisso não, porque isso não é meu. O dia que eu tiver o meu negócio, aí é diferente. Aí o dia que você tiver o seu negócio, sabe o que acontece? No momento que você for fazer, você não tem know-how para fazer. Aí acontece o que acontece no Brasil. Mais de 50% das empresas abertas deixam nos primeiros 12 meses, porque o dono da empresa não tem know-how, porque ele não se empenhou em trabalhar para o outro. E o dia que ele abriu o dele, ele não tem know-how de como ser dono de empresa. Então o que você tem que fazer, se você é assalariado, é trabalhar como se a empresa fosse sua. E tem que trabalhar mesmo, porque sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Mas por outro lado, trabalho sozinho não traz sucesso. Eles entrevistaram um milionário, ficou milionário aos 65 anos de idade, em Brooklyn, New York. E eles perguntaram para o indivíduo, por que só ficou milionário aos 65? Por que não aos 55? Por que não aos 45? Sabe o que ele respondeu? Eu estava muito ocupado trabalhando, não tinha tempo de ganhar dinheiro. O que ele quis dizer com isso? Que às vezes você focaliza tanto no que você está fazendo, que você esquece de dar um passo para trás e ver a coisa numa perspectiva maior. Porque para você ser bem-sucedido profissionalmente, você tem que fazer as coisas acontecerem. Não significa necessariamente que você tenha de fazê-las. Aí é que vem a palavra delegação. Pouca gente entende. Delegar significa que eu vou entregar para alguém que faça pior do que eu. De antemão eu já sei disso, mas eu vou entregar de qualquer jeito porque delegando para outra pessoa que faz pior do que eu faço, eu vou primeiro liberar o meu tempo para fazer coisa mais importante e segundo eu vou estar ajudando a outra pessoa. Você imaginou o cirurgião para operar? Tivesse que ser um ótimo cirurgião? Como que ele vai se tornar ótimo? Ele tem que aprender. Alguém teve que delegar para ele para ele chegar lá. Então a pessoa que não sabe delegar, ela está presa, porque você só tem 24 horas por dia, você tem um limite de tempo. O indivíduo que aprende a delegar, ele então alavanca. Ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A outra coisa importante para você entender em aspecto de sucesso profissional é você entender a diferença entre a palavra eficiência e a palavra eficácia. Eficiência significa fazer bem feito. Eficácia significa fazer o que precisa ser feito. Você pode fazer muito bem feito, mas não precisa ser feito. Que diferença é que faz? Todas as vezes que você for na sua empresa ou na sua vida de um modo geral gastar tempo ou dinheiro com qualquer coisa, a primeira pergunta que você tem que fazer é a seguinte, isso precisa ser feito ou não? Se a resposta é não, não perca tempo fazendo. Esse é que é o grande problema. Você utilizar a energia por nada. E isso é eficiente? É eficaz? Não. Não está gerando efeito positivo. A outra coisa importante que você tem que entender no aspecto de trabalho é o aspecto de liderança. É o aspecto de você ser capaz de motivar as outras pessoas. De você ser um líder. Ser líder, você não nasce líder. Você não vai num berçário e diz assim, aquele ali vai ser um bom líder, aquele não vai. Liderança é programação. Você pode incorporar isso na sua vida em qualquer fase. Existem certos componentes, certos ingredientes que fazem um líder um líder. Um deles é a visão. O líder é o visionário. Ou seja, ele consegue ver antes da coisa existir. O líder é um vendedor de sonho. Ele está vendendo uma coisa que não existe ainda. A outra coisa importante é você estar comprometido com o seu trabalho, com a sua visão. A visão nunca pode ser dinheiro. Não tem nada errado com o dinheiro. Mas o dinheiro vem como consequência do seu trabalho, da sua visão, daquilo que você quer manifestar pelo prazer de manifestar. A outra coisa importante é você saber se comunicar. Você saber conversar metaforicamente. A metáfora é a linguagem dos deuses. É importante se trabalhar com integridade. Nem tudo que é lucrativo é íntegro. Mas tudo que é íntegro é lucrativo a longo prazo. Essa frase é de Bachminster Fuller, que foi provavelmente um dos indivíduos mais inteligentes que viveu nesse século. Então você tem que ter integridade. Nós não temos nenhum camelô aqui. Você quer fazer o negócio de novo, de novo, de novo, de novo. Você tem que usar mais a sua intuição no seu trabalho. A quantidade de informação dobra a cada quatro anos. A partir do ano 2000, dobra a cada 20 meses. Você não vai conseguir coletar todos os seus dados para fazer uma decisão. Intuição significa fazer decisões corretas com dados incompletos. Cada vez mais você vai ter que ser capaz de utilizar a sua intuição, que isso é uma característica do hemisfério direito. E você tem que também entender de realidade. Não adianta você dar uma de avestruz e enfiar a cabeça na areia. Você tem que entender onde você está operando, qual é o mercado. O que isso pode lhe dar de lucro? O seu pior competidor ainda não apareceu. Vai surgir do nada. Porque a mudança é muito grande. A competição aumenta cada vez mais. Então você não só tem que trabalhar, mas você tem que dar um passo para trás e ver isso de uma forma diferente, de uma forma panorâmica. Conseguir antecipar o futuro, trabalhar com excelência, trabalhar com inovação. Está em constante inovação. Inovação o tempo todo, mudando, porque muda o mercado, muda. O mercado é dinâmico. Ele está sempre em mudança, sempre em mutação. Do mesmo modo que o mercado está em constante mutação, a sua abordagem tem que estar em constante mutação, porque senão vai acontecer o que acontece com a maioria das empresas. Você pega as 500 maiores empresas mundiais em 95, você pega as 500 maiores empresas mundiais em 60, 1960, dois terços daquelas que eram grandes em 60 não existem mais. O que aconteceu? Elas acreditaram que tinham bastante sucesso, que eram grandes, o paradigma mudou, o mercado mudou, elas não conseguiram fazer nada. Você dorme provavelmente 8 horas por dia, não é verdade? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. O dia tem 24 horas. Se você dorme 8, sobram 16. Você trabalha mais ou menos em torno de 8 horas por dia, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos. Ora, se você está dormindo 8, só sobraram 16, porque dormindo não conta, né? Sobraram 16. Dessas 16, metade você passa trabalhando. Se você não obtiver satisfação no seu trabalho, e os pésames? Você passa 50% da sua vida desarmonizado, estressado. Só que eu quero que você entenda que estresse em si não faz mal para ninguém. Sabe o que faz mal? É de estresse. Estresse faz parte da vida moderna. O segredo não é você se livrar do estresse. Para você harmonizar a sua vida, o segredo é você fazer igual o golfinho. O que eu ensinei que o golfinho faz? Ele pega o estresse e ao invés de ter breakdowns, ele tem breakthroughs. Então, o que eu quero que você aprenda a harmonizar a sua vida, você tem que aprender a relaxar. O relaxamento é fundamental. Porque o seu hemisfério direito, ele só trabalha quando você está relaxado. Se você tiver com a musculatura contraída, o hemisfério direito não entra em atividade. E você sabe, o hemisfério direito é a fonte da criatividade. As grandes descobertas no mundo ocorreram graças ao hemisfério direito. Então, o relaxamento é fundamental para você descobrir novas coisas. E você não precisa ter muitas grandes ideias na vida, não. Às vezes, você tem uma ideia boa é o bastante para o resto da vida. É verdade? Outra coisa importante, respiração. Você sabia que se faltar o oxigênio ao cérebro, imediatamente o cérebro desmaia? É importantíssimo. O cérebro representa 2% do peso do seu corpo e consome 20% do oxigênio que você respira. Você vê como é que ele usa o oxigênio? A outra importância, importante fator na harmonização da sua vida é o gerenciamento do seu tempo. Se você não consegue gerenciar o seu tempo, você não consegue gerenciar a sua vida. Porque a sua vida, o que ela é? O tempo. Todos nós nascemos iguais, sabia disso? Nós nascemos nus e temos 24 horas por dia. O que você faz com as 24 horas faz toda a diferença. Tem sujeito que não consegue gerenciar o tempo. Então, a primeira coisa que você tem que aprender é gerenciar o seu tempo. Você tem que saber dar prioridade às coisas importantes, não às coisas urgentes. Tem sujeito que só faz na hora da crise. Ou seja, tudo é urgente. Então, você tem que ter coisas urgentes e importantes, urgentes e não importantes. Essas vezes, você tem que fazer. Mas o mais importante de tudo é fazer as importantes que não são urgentes. Ou seja, fazer com planejamento. Porque se você falha em planejar, você está planejando em falhar. Essa que é a verdade. Você imagina um sujeito que chegou ao pico do Monte Everest. Sabe que ele chegou lá por acaso e se deu conta que estava lá? Não. Ele planejou anos. Ele colocou energia. Cada etapa ele estudou. ele desenhou na mente primeiro. Lembraram que eu falei? Tudo é criado duas vezes. Primeiro você cria aqui. Depois você manifesta aqui. Então, você sabendo fazer isso e harmonizando isso no seu ambiente de trabalho, você pode usar o seu ambiente de trabalho como um mecanismo de transformação. Claro que você vai ganhar dinheiro também com isso. Mas o mais importante do que o dinheiro é a sua realização. É a sua autorealização enquanto você está contribuindo para a sociedade também. Porque se você só fizer para você e não fizer para a sociedade é igual mascar um chiclete. Você masca, masca e começa a perder o gosto. Uma hora você tem cuspido fora. Você vai ver que um indivíduo que é muito egocêntrico, que é muito egoísta, que só cuida dele, ele não tem satisfação na vida. Chega uma hora que a vida fica cinza para ele. Porque ele não está contribuindo para o outro ser. Nós somos animais sociais, nós não vivemos isolados em ilhas e se o seu vizinho está sofrendo é problema seu também. Se você vive em parede de meia com alguém e o telhado do vizinho está pegando fogo, é seu problema também. Se você tiver um cavalo que chegou em primeiro lugar ou um cavalo que chegou em segundo, o primeiro ganha um prêmio de 15 mil dólares. O segundo ganha um prêmio de 5 mil dólares. Daqui duas semanas eles vão lembrar quem chegou em primeiro e terão esquecido o nome de quem chegou em segundo. Você for olhar a diferença, a diferença é de nariz. Quanto que o segundo cavalo tinha que correr mais rápido para ganhar do primeiro? Quase nada. Uma pequena diferença em desempenho traz uma tremenda diferença em resultado. Essa é a verdade. Pequena diferença. Você é julgado na vida por quatro coisas. Você é julgado pelo que você faz, pela sua aparência, pelo que você diz, como você diz o que você diz. Você pode ter dois indivíduos. Você chega perto do primeiro e pergunta o que você faz na vida. Eu sou pedreiro. Eu coloco um tijolo em cima do outro. Você chega perto do segundo, o que você faz na vida? Eu sou pedreiro. Estou construindo a catedral de Notre Dame que vai ficar com a posteridade. Os dois fisicamente fazem a mesma coisa. Mas um descreve a profissão dele num detalhe um pouquinho diferente do outro. Não valoriza? Valoriza. Segunda coisa importante é a sua aparência. Você quer jogar no Flamengo? Não entra em campo com a camisa da Fluminense. Você quer servir a exército? Não apareça lá com o uniforme da Marinha. Então o que eu estou querendo aqui é que você modifique pequenas coisas na sua vida. As coisas modificadas farão uma grande diferença. Então às vezes uma pequena diferença na sua aparência faz a diferença. Às vezes uma pequena diferença do que você diz faz a diferença. Nós somos julgado pela nossa aparência, pelo que nós fazemos, pelo que nós dizemos e como nós dizemos o que nós dizemos. Você já percebeu que você tem uma boca e dois ouvidos? Por quê? Nós somos feitos mais para ouvir do que para falar. Quando você ainda não falou nada ninguém sabe se você é inteligente ou não. Se você falou e falou besteira acabou, não tem mais jeito. Não é verdade? Então se você falou e a palavra saiu errado não tem jeito de você voltar atrás. Às vezes você se arrepende, mas e daí? Não resolveu, você já falou. E mais importante ainda não é o que você fala, é como você fala o que você fala. É esse detalhe. Poderia trazer alguém aqui que falasse exatamente o que eu estou falando, usasse exatamente o mesmo vocabulário a apresentação poderia ser muito melhor ou muito pior. Porque não é só o que você fala como você fala o que você fala. Você quer ver um detalhe importante? É aquilo de como você percebe as suas metas como possibilidade ou como expectativa. Se você percebe como expectativa e não acontece você fica frustrado. Se você percebe como possibilidade e não acontece continua sendo possibilidade. É aquele detalhe de você desenvolver uma confiança mútua no seu relacionamento com alguém faz uma diferença enorme para mim. Não é você só pelo sorriso que você desperta a confiança. Então você tem que examinar o seguinte na sua profissão na sua carreira no que você está querendo atingir qual é a diferença que faz a diferença qual é o detalhe que realmente no final vai ter um grande impacto para você. Porque o Hotel Oriental ganha como melhor hotel todo mundo nove anos seguidos é por causa dos detalhes. A diferença está no detalhe. Isso é que você tem que entender porque todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa. O seu vizinho levanta mais ou menos a mesma hora que você levanta. Almoça mais ou menos a mesma hora que você almoça. Vai dormir mais ou menos a mesma hora que você vai dormir. Você é mais ou menos bem sucedido do que ele. Não é pelo geral é pelo detalhe. Isso é que é importante. Essa conscientização você tem que levar com você. Se você caminha você tem que ver metros na sua frente se não você bate. Se você dirige um carro você tem que ver quarteirões na sua frente se não você bate. Se você pilota um jato você tem que ver milhas na sua frente se não você bate. Se você está pilotando um jato a mil quilômetros por hora parece um obstáculo a 500 metros você já bateu. Quanto maior a velocidade que você se locomove maior terá que ser a sua capacidade de antecipar. Não é verdade? Quando você caminha metros quando você dirige quarteirões quando você pilota milhas. Agora como que você antecipa o futuro? Você não aprendeu na escola. Então deixa eu lhe dar uma pergunta que você vai levar para casa de presente. O que é hoje impossível na minha vida profissional? Mas que se fosse possível mudaria fundamentalmente o modo como eu vivo. Você fazendo essa pergunta você permite ao seu cérebro responder. Você nunca pode obter a resposta certa com a pergunta errada. Então essa pergunta lhe permite perguntando ao cérebro o cérebro responde. Lhe permite abrir novas perspectivas. Lhe permite criar novos paradigmas. E com isso aquilo que era impossível passa a ser possível contanto que você saiba antecipar. Porque não é só olhando vai com esses olhos que você identifica. Sabia que a ambição é um direito do ser humano? O indivíduo que chega para me dizer assim doutor Laíra eu não quero mais nada na vida. O indivíduo está na hora de você morrer. Porque viver é aprender. Você aprende fazendo. Não confunda ambição com ganância. Não é a mesma coisa. A ambição é o seguinte hoje melhor do que ontem pior do que amanhã. Você não consegue manter uma bola no fundo da piscina. Você não consegue manter um indivíduo bom lá embaixo indefinidamente. Temporariamente um chefe pode até segurar uma pessoa que não ser promovida. Mas indefinidamente a única pessoa que pode segurar você é você. Então o que você tem que desenvolver é essa habilidade de entender o seguinte que você tem que estar sempre em constante melhora. Não tem nada errado em você que você chegou num ponto você aqui é outro. Agora o que você não pode é associar a sua felicidade a isso. Porque se não você fica naquela história quando eu quando eu quando eu na verdade você vai dizer mas eu já tenho bastante. Eu sei isso. Você já tem o bastante. Porque você não começa a trabalhar para os outros então. Porque na sociedade onde nós vivemos onde os ricos estão presos nos condomínios e os pobres estão presos nas favelas e está tendo essa toda essa violência aí. Eu acho que se você já tem o bastante para você o que você começa a fazer? Você começa a contribuir para os outros. Eu mencionei antes nesse vídeo de que quando o telhado do seu vizinho está pegando fogo e você vive em parede de meia com ele é problema seu também. A complexidade aumentou muito no mundo está ficando cada vez mais difícil viver. Então mesmo que você já tenha o bastante para você eu sugiro que você continue ambicioso que você continue produzindo mais querendo mais porque se você parar de querer se você parar a sua ambição você para de pensar também. Aí o seu cérebro diminui a atividade. Você imagina se um sujeito quebra um braço ele ingesta o braço por um mês. O dia que ele tira o gesso ele não consegue fazer isso com o braço. Ele tem que fazer fisioterapia. O mesmo acontece com o seu cérebro. Se você não estiver constantemente desafiando o seu cérebro para novas possibilidades para novos sonhos para novas realizações o cérebro vai o que? Vai atrofiando. Os estudos mostram que as pessoas que se aposentam ou nos primeiros seis meses após a aposentadoria dependendo da profissão a mortalidade chega a ser cinco a seis vezes maior porque o indivíduo que colocou o pijama foi para frente da televisão parou de pensar. Você vê que pessoas que vivem muito são pessoas que estão constantemente produzindo com oitenta 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 e cinco noventa fazendo planos para daqui dez para daqui vinte para daqui trinta anos. Então é importante você estar sempre nesse desafio porque como eu já disse antes o cérebro é um sistema aberto e o sistema aberto para evoluir ele precisa de conflito ele precisa de ser perturbado ele precisa de estímulo se você diminui a sua ambição você diminui o estímulo você se acomoda é como o braço quebrado que atrofia se você não usar o cérebro ele atrofia se você não usar a musculatura ele atrofia você tem que estar constantemente fazendo isso ambição é um direito do ser humano quando você coloca a ambição junto com os outros componentes que nós discutimos porque para fazer um bolo você não faz um bolo só com farinha você não faz um bolo só com manteiga você tem uma combinação você tem uma série de ingredientes para se fazer um bolo não é verdade? o que conta não é a chegada o que conta é a viagem ainda mais nesse processo aqui essa história de que querer é poder não é verdade querer é o começo das coisas você já imaginou você entra em uma quadra de basquete com regra de ping-pong querendo ganhar o jogo você não consegue querer sem estratégia não adianta nada você tem que sonhar mais porque você tem que sonhar de noite e trabalhar de dia você tem que deixar sua imaginação trabalhar e implementar aquilo que você imaginou e é importante que você tenha referencial eles fizeram um estudo em Harlem pois eles fizeram um estudo eles foram no sexto ano primário em Harlem eles dividiram a classe aleatoriamente em dois grupos A e B o grupo A teria o privilégio de uma vez por mês durante seis meses visitar D'Ontown centro de Manhattan e o grupo B ia continuar tendo aula naquele dia eles fizeram isso durante seis meses seis visitas dez anos depois eles fizeram uma avaliação se aquilo tinha tido algum impacto sabe que eles descobriram? que aquele grupo A que teve o privilégio de uma vez por mês ir até o centro de Manhattan saber como que um indivíduo bem-sucedido vivia como é que um executivo tomava o café da manhã como que ele ia trabalhar qual que era o consultor como é que era o escritório dele e assim por diante esse grupo primeiro tinha mais gente estudando tinha menos entrada na polícia menos viciado em drogas e assim por diante você deve ter imaginado mas como que é possível seis visitas ser capaz de criar tudo isso é porque eles criaram naquelas crianças de Harlem um referencial do que é ser bem-sucedido porque se você não sabe o que é ser bem-sucedido como é que você vai criar? vai criar de onde? você tem que ter um referencial e esse referencial nós estamos lhe dando nesses vídeos nós lhe mostramos por exemplo a importância da autoestima a importância de você gostar mais de você se você não gosta de você o mundo não vai gostar de você nós mostramos a importância da comunicação qual o valor de uma moeda de ouro no fundo do oceano Atlântico ninguém chega lá que adianta você ter conhecimento na cabeça você não consegue se expressar adianta nada nós mostramos pra você a importância de você estabelecer metas você criar sonhos transformar sonhos metas transformar metas em realidade e você harmonizar sua vida tendo uma física psicológica emocional social meta financeira assim por diante nós mostramos pra você a importância tudo otimismo sozinho não resolve pessimismo é importante você perceber que tudo tem os dois lados tem um lado positivo e um negativo você entendeu a importância da sorte que não existe sorte sorte é quando preparação encontra unidade se você não tiver preparado não adianta nada sorte bater na sua porta se eu apareço eu lhe ofereço um emprego de 100 aulas por ano tem que falar alemão não sabe falar alemão a oportunidade está aqui você não está preparado que diferença que faz nenhuma mostramos a importância do trabalho que sucesso só vem antes do trabalho no dicionário mas por outro lado trabalho sozinho não traz sucesso e finalmente nós discutimos com você a importância da ambição ser ambicioso é um direito do ser humano então você vai decidir o que você precisa mais em 1953 eles fizeram um estudo na universidade de Harvard todos os formandos de Harvard foram questionados o que vocês vão fazer no futuro a maioria não tinha a menor ideia uma pequena minoria tinha uma minoria menor ainda tinha por escrito em outras palavras 3% dos estudantes formando em Harvard em 1953 eles tinham por escrito o que eles iam fazer nos próximos 6 meses 1 ano 5, 10, 15, 20 1973 20 anos depois eles reentrevistaram todos aqueles estudantes que eram vivos ainda sabe o que eles descobriram? os 3% que tinham por escrito o que eles iam fazer valiam mais financeiramente do que os 97% juntos além disso tinham menor número de hospitalização menor número de divórcio etc eles ficaram tão impressionados com os resultados que eles acharam que esse grupo era mais inteligente não era tirava a melhor nota na escola não tiravam vinho de família diferente não vinho vinho de raça diferente não vinho a única diferença que fazia a diferença é que esses indivíduos tinham por escrito o que eles iam fazer agora eu lhe pergunto você tem por escrito o que você vai fazer nos próximos 6 meses 1 ano 5, 10, 15, 20 será que você vai dizer pra mim eu não tive tempo a coisa mais importante que é a sua vida você não teve tempo de programar e continue praticando tudo isso porque quanto mais você pratica mais sortudo você fica essa é a verdade o amanhecer só vem depois da noite toda ter passado eu não tenho nenhuma fórmula mágica de que da noite para o dia você vai ficar bem sucedido você ficar bem sucedido é muito fácil tem que fazer o que precisa ser feito só que a maioria não se propõe a fazer o que precisa ser feito está todo mundo procurando uma fórmula mágica para se tornar bem sucedido da noite para o dia isso eu não sei lhe oferecer o que eu sei lhe oferecer é o seguinte eu lhe dei as características da personalidade do indivíduo bem sucedido se você conseguir incorporar estas características na sua estrutura psicológica isso vai fazer uma tremenda diferença na sua vida você vai passar a conseguir mais daquilo que você quer seja o que for pode ser na área profissional pode ser um melhor pai de família para cada um é diferente o importante é que você saiba o que você quer o importante é que você se concentre no que você quer e não no que você não quer lembre-se do que eu falei se você se concentra naquilo que você não quer ao invés de se concentrar naquilo que você quer é como se você estivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor você sabe de onde você está vindo você não sabe para onde você está indo não é verdade? e eu gostaria de terminar tudo isso contando para você uma história que representa tudo isso que nós falamos e a história é a seguinte era uma vez numa pequena vila da Grécia vivia um sábio sábio este que era famoso porque até aquele dia todas as perguntas feitas a ele ele soube responder um dia um jovem adolescente conversando com um amigo dele disse eu acho que eu sei como eu vou enganar esse sábio eu vou pegar um passarinho vou colocar nas minhas mãos e vou para ele vou perguntar se está vivo ou morto se ele falar vivo eu vou espremer e deixar cair morto nos pés dele se ele falar morto eu vou abrir a mão e deixar voar não interessa o que ele responder vai errar então o jovem pegou o passarinho escondeu nas mãos foi para o sábio e disse diga-me sábio o passarinho nas minhas mãos está vivo ou morto o sábio olhou para ele disse meu jovem a resposta está nas suas mãos eu lhe dei muita informação essa informação pode entrar num ouvido e sair no outro ou pode fazer uma profunda diferença na sua vida seja qual for o resultado eu gostaria que você terminasse isso comigo levando a seguinte mensagem para o resto da sua vida o seu sucesso tanto o pessoal quanto o profissional esteve, está e sempre estará nas suas mãos